Deu um papai Não pode por aí A.: Leva, Leva Ele falou de outra casa A.: A.: Tem que gritar, Brian A.: A.: Tui, Tupi A.: Tui, Tupi A.: 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 Tia, você vai ver o Tia. Amor, você viu que na foto está com a minha camiseta verde? Daí ela mexendo aqui, falando com você. O Brian pegou? O Brian pegou? Sim. Você passa com o rato? Olha ela está lá. Olha ela, vamos ver? Não vai ver agora. Não vai ver agora, não vai ver. Não vai ver, não vai ver. Volte. Tem coisa que está aqui. Meu Deus. Olha a foto aqui. Quando ele falou assim, ele falou assim, desculpa. Ele ficou me olhando assim, amor. Ele falou assim, porra, porra. Tadinho. Tem um cara que é um gatinho, só que ele mora no centro do Curitiba, ali, perto da estação. Uhum. Eu vou ver o que alguém me dá 15 reais por mim, que você vai lá com ele agora. Ele é no centro do Curitiba, não vai lá na sua filha. Pelo menos vamos lá. Quem? Vem, não para, não é um bate. Mamãe!